Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, o mês de junho acabou e tá na hora de atualizar o nosso T-Rank vamos ver quem conseguiu mudar de posição aqui. E pessoal, não se esquece que vocês podem acompanhar nossas lives tanto no Roxinho quanto no YouTube de lives vou deixar o link aqui pra vocês e não se esquece também de se inscrever aqui no canal deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais e vir trocar ideia com o nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar e é isso aí. Produção, solta a vinheta! É isso aí time, o salve de hoje, eu achei que não deveria ser pra ninguém menos do que para o parceirinho Cheers! Meu irmão, muito obrigado pelos seus comentários aqui é graças das pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, parceiro. E pra você que tá na dúvida como é que faz pra receber o salve, é só deixar um comentário aqui da hora que uma hora o seu nome sai. Agora se você quiser uma coisinha diferenciada, especialmente feita para você a gente tem o botãozinho aqui do valeu e qualquer contribuição é muito bem-vinda pra gente continuar com o nosso trabalho Agora sem mais delongas, simbora, mexer nesse nosso tier oficial do canal Vamos lá galera, tá na hora a gente fazer então o tierice de junho A gente começou esse vídeo em maio, mês passado, inclusive vou deixar linkado aqui pra vocês porque lá tem a história de como é que a gente chegou nesse consenso nosso foi muita discussão, uma batalha por personagem aqui, outra batalha ali e chegamos nesse tierice do Good Vibes Games e agora vamos atualizar porque a Sasha chegou no global temos o Destro chegando aí, temos Pandora, lógico, que é anunciado então muita coisa tá mudando E pessoal, antes da gente começar a mexer os personagens aqui eu vou explicar um pouquinho do nosso conceito desse tier ranking nosso porque tier, cada um tem o seu e cada um usa um conceito diferente então entender o conceito é crucial pra vocês entenderem a análise que a gente faz em cada personagem Vamos lá, nós temos aqui o nosso top 1 Top 1, gente, é aquele cara fodástico acima da curva, que ganha partida sozinho que se botar ele, é ele mais 5, resolve um jogo praticamente então esses caras são os top 1s Nós temos depois o segundo da prateleira que é aquele cara que é muito bom, é excelente é um cara que toda equipe vai ter pelo menos um ou dois desses aqui na equipe mas que não é tão bom quanto o top 1 ficou um pouquinho pra trás Depois nós temos os complementares, pessoal que são aqueles personagens fortes que toda equipe tem um também só que eles não ganham tantos destaques na batalha eles fazem funções específicas na batalha eles são fortes para a comp mas eles são complementares, como diz a própria palavra Aí nós temos o situacional que é aquele cara que vai de acordo com a situação é uma comp específica, é PVE, assim por diante e por fim, o puro amor que são aqueles cavalheiros, pessoal que não vai acrescentar em nada no seu jogo, na sua conta essa última categoria aqui nossa então, vamos lá vamos começar aqui falando já com um que está preto e branco no nosso tier list que é a nossa Sasha porque quando a gente fez o tier list de maio ela ainda não era uma certeza ela estava chegando então a gente fez apenas uma especulação e agora ela chegou então a gente já consegue mexer um pouquinho nela eu vou até tirar a versão preta e branca dela aqui passar aqui por desavença só para a gente não perder e vamos colocar a versão colorida Marquinhos, você acha que ela se manteve como top 1 como a gente preveu como a gente chegou no consenso você acha que ela caiu de posição você acha que ela merecia um ranking novo acima disso como é que está a Sasha na sua opinião? Cara, nas nossas previsões eu coloquei ela aí no top prateleira eu confesso que o personagem aí ele está quase indo para a segunda mas eu mantenho a minha posição aí no top 1, pessoal para mim ela é um personagem que ela realmente consegue trazer muita gente para o jogo e eu estou me divertindo horrores jogando com ela é muito engraçado colocar ela no Yoga Fog e um Afrodite ali e só ver a magia acontecer eu estou gostando muito dela valeu para mim o investimento eu não me arrependo de ter colocado a quantidade de livros que eu coloquei nela que foi bastante, a minha Sasha atualmente está no 5-5-2-3 ou seja, ela já está no que a gente considera bom então ela para mim cumpriu com as minhas expectativas continua aí no top 1 Cara, eu estou muito na dúvida estava até esperando o seu documento para ver o que eu ia atender aqui porque eu gostei muito dela também eu estou usando ela a minha está praticamente igual a sua só que eu botei a passiva da reflexão no 4 já fora isso, ela está rodando bem legal o que você falou ela traz muito personagem de volta mas eu já vi algumas pessoas dando alguns comentários que me deixaram um pouquinho perto você falou que ela tem uma situação que ela é em alguns momentos situacional você consegue lidar dela com ela de uma maneira relativamente fácil inclusive ela é um personagem que se você não esconder ela rápido ela vai matar ela e aí acabou não tem mais contra-ataque, não tem mais me sofrer também não tem mais nada eu fiquei um pouco balançado mas pelo seu argumento e tal e pelo que eu estou usando também eu estou gostando muito dela eu vou manter ela no top 1 ela vai se manter aqui nessa prateleira eu vou reforçar o meu argumento aqui e eu vou falar para vocês pessoal, ela é um personagem completo ela consegue trancar bem a sua equipe ela consegue trazer personagem de volta de formativa ela consegue fazer com que a sua equipe dê contra-ataque ela consegue fazer com que a sua equipe dê assistência junto com ela e ela consegue deixar o personagem imune a controle e vivo ali por duas rodadas eu já ganhei batalha com todo mundo morto com fantasminha e personagem com misopetamentos então para mim ela é um personagem que ela está completíssimo pode ser que ela não consiga encaixar e nem girar em qualquer conta mas ainda assim ela para mim como personagem ela está cumprindo o que ela prometeu é isso aí galera então vamos manter ela como top 1 eu faço uma ressalva de que pode ser que no tier de julho ela caia na posição vamos ver como é que vai ser esse próximo mês até porque teremos déficits agora em julho também então teremos uma análise diferente mas ela fica no top 1 eu concordo com os argumentos ela é um personagem muito forte, muito roubado sim e vamos que vamos vamos lá, vamos mexer um pouquinho aqui nesse nosso tier galera porque tivemos outras mudanças nesse global também desse mês como a chegada do reparo de armadura do Shum eu ainda não terminei o meu não consegui usar no duelo galáctico já usei o duelo sagrado, já testei um pouquinho a gente já falou muito sobre esse reparo inclusive vou deixar um link aqui do vídeo que a gente fala um pouquinho dele e da nossa opinião sobre ele e já dando o spoiler desse vídeo me incomodou, cara o reparo dele eu gostei mas achei que podia ser melhor e aí eu fico com a dúvida será que ele vai subir de prateleira? ele vai continuar no complementar? eu tô muito tendendo a se tivesse uma coluna no meio aqui ele ficar no meio porque eu acho que não chegou nesse ponto de prateleira ainda mas ele deveria sair do complementar com esse reparo que ele ganhou cara, eu tô meio que nessa dúvida também assim como você mas eu confesso pra vocês que eu ainda não terminei o meu reparo do Shum pra conseguir testar ele no maior potencial só tenho testado ele nos duelos sagrados e cara, realmente ele vira um tanque muito mais versátil porque você consegue realmente utilizar o ataque dele porque antigamente ele era um personagem que você levava somente para a proteção e ali no final do desespero você acabava dando a onda relâmpago dele pra conseguir tirar algum dano então eu tô tendendo a subir pra segunda prateleira e se juntar aos nossos melhores tanques como o Shiryu Divino e o Aldebaran esses dois aí pra mim são indispensáveis cara, em questão de conceito do nosso TUTIR eu ainda acho que ele é um cara complementar o tanque dele ajuda muito mas ele não se compara a tancada que um Shiryu dá a tancada de um Shumats por exemplo ele ainda vai precisar carregar o ataque dele então você ainda precisa que o cara ataque a corrente pra o ataque ser efetivo o que diferencia agora é que você consegue dar o seu ataque e manter a proteção junta no seu aliado mas eu ainda acho que ele vai ser complementar nessa brincadeira velho eu não acho que ele subiu de patamar não eu queria muito se ele tivesse que ganhar esse tanque do Shion pra proteger um pouquinho mais sua equipe como um geral não só esse buff de defesa porque defesa hoje ela é muito fácil você ultrapassar com a penetração então se fosse isso ele tinha subido mas como não foi eu acho que pra mim ele fica no complementar então vamos fechar ele no complementar vamos ver se no próximo mês ele sobe pessoal deixem aqui no comentário se vocês já terminaram aí o reparo do nosso Shum Divino e se ele tá cumprindo com as suas expectativas se ele sobe de categoria ou fica aí e aí no próximo mês a gente rever o personagem e tem esse detalhe também né porque chegou tem pouco tempo então a gente ainda não viu ele tão em ação assim pra gente ter uma conseguir categorizar ele tão firme assim como segunda pretilheira então como o Marquinhos falou esperar ele rodar um pouquinho mais já um personagem que ele tinha acabado de chegar no reparo e a gente viu aí ele realmente ganhando um pouco mais de destaque agora nesses meses pra mim foi o Ayakos de Garuda eu tô tendendo a subir o Ayakos de Garuda pra segunda prateleira ele tava aí no complementares mas na minha opinião ele tá se tornando agora um dos melhores controles do jogo junto com o Camus Divino e a Pandora concordo com você Marquinhos a Pandora pra mim é disparada não é à toa que ela é top 1 ninguém mexe nela porque ela é insuportável mas eu concordo o Ayakos ele subiu de prateleira ele tá junto com o Camus ali como um dos melhores controles pós-Pandora ele ficou muito chato com o reparo essa tontura dele ela consegue pegar o cara que tá escondido porque pega o cara que joga antes depois do alvo então você consegue até burlar o véu da Afrodite ficou bem interessante bem forte mesmo concordo com você já tá aqui segunda prateleira deixa ele aqui que ele mereceu essa sua subida importante ressaltar aqui pessoal é que esse tiro aqui é feito baseado assim na nossa opinião de experiência do jogo sendo jogadores free to play ou seja tanto eu quanto o Vini a gente não tem um Ayako super bem upado e a Pandora aí combatente por exemplo a Pandora comandante do mundo dos mortos nem eu e o Vini jogamos demais com ela a gente também não tem ela bem upada a gente só sabe que elas são personagens muito fortes a Pandora em especial é um personagem que precisa de muito pouco skill por isso que ela também tá aí então isso daí é baseado na nossa vivência do jogo no servidor A5 já tem mais de mil dias aí jogando é não é porque eu não uso o personagem que eu não sei do poder dele até porque a gente vou aproveitar pra ligar o vídeo sobre Missplay que a gente fez que eu falo muito disso você conhecer o personagem ajuda você não errar na hora de atacar ele então o cara que conhece uma Sasha por exemplo consegue usar ela a favor dele e forçar uma marcação num Thanatos e assim por diante então conhecer os personagens faz muita diferença no jogo eu vou puxar um cara aqui também porque eu acho que ele ganhou um destaque a mais com a chegada da Sasha e ele vai ganhar uma posição de complementar que a gente tá vendo muito e vamos ver mais ainda que é o nosso Yoga Pog Yoga Pog tá consultacional e eu acho que ele tá ganhando um pouquinho mais de força com a Sasha eu concordo com você na minha opinião ele é um personagem que a gente concorre principalmente no situacional porque você tem que montar uma comp específica para ele rodar mas agora com a chegada da Sasha e com a quantidade de tanque que a gente tem no jogo contra-ataque e ataques de forma passiva eu acredito que realmente ele vai passar a ser um componentar ali porque realmente você conseguir redirecionar um olho do Thanatos ou então um ataque para você se beneficiar de um contra-ataque nesse jogo tá ficando muito útil ainda mais agora já juntando com o reparo de amaduro do Shun que ele vai proteger alguém passivamente você pode direcionar ali atacar com o Shun bombar a corrente atacar de novo é um personagem que tá bem forte tá bem legal e como você falou velho o fato de a gente ter hoje um dano passivo muito forte faça com que você possa abrir espaço numa comp e abrir uma jogada para você usar o Yoga e direcionar um ataque não se torna um desperdício de jogada sim e o reparo do Yoga também mudou muito antigamente ele tinha uma chance menor de conseguir redirecionar o ataque e ele não fazia praticamente mais nada aquela assistência dele ali era bem fraquinha hoje em dia ele consegue congelar o alvo de forma passiva ou seja realmente vira um personagem aí bem bacana de jogar um exemplo do personagem que deveria funcionar tão bem quanto ele e não funciona e tá lá na nossa classe do puro amor de vez em quando eu vejo alguém tentando rodar com ele é o nosso grande mestre pra mim o grande pulpe mas infelizmente ele não funciona tão bem aí quanto o nosso Yoga Pog não funciona mesmo um personagem que o reparo também já tá ele já tem um tempinho eu gostaria que tivesse tubido de lugar mas porém pra mim vai continuar aí no situacional é o nosso faraó de esfinge pra mim ele agora pra mim ainda é um personagem que vai ficar aqui no situacional gostaria muito de colocar ele no complementar vamos ver se no próximo tier mister ele ganha um pouquinho mais de força aí com o reparo dele mas por enquanto vai ficar aqui no extremamente situacional ele pra mim tá na situação bem parecida com a do Shun Divino só que ele tem mais tempo de teste ele se tivesse entre um situacional que o primeiro tivesse uma etapa ali no meio ele poderia encaixar lá porque o reparo dele realmente ficou bem legal ficou bem forte mas ele ainda precisa da comp da bandinha gente ele precisa de companhias pra ele rodar e não é só colocar o Orfeu porque você tem só um de ressonância ali você não tá otimizando o personagem ao máximo então ele fica no estacional sim como você falou vamos ver se com a chegada da Sasha agora rodando mais a gente vê ele aparecendo mas por enquanto vai ficar paradinho aqui é isso aí e galerinha um personagem que eu pensei que fosse subir na segunda prateleira mas acabou continuando no complementar pra mim foi a Persephone eu achei que com a chegada da Sasha eu ia ver muito Sasha e Persephone junto eu até encontrei mas eu não tive tanta dificuldade em enfrentar ela pra mim ela continua com os mesmos problemas que ela já tinha antes então pra mim eu mantenho ela aí no complementar Vini tem mais alguém aí que você tá tendendo a subir ou descer de categoria? cara eu penso um pouquinho mas eu acho que ele não muda de categoria pro Leão Divino eu ando enfrentando muito o Leão Divino e ele tá incomodando ele tá chato mas ele não chega a ser chato pra subir pra segunda prateleira é um chato de complementar mas eu queria dar essa ressalva pra ele porque ele merece esse destaque tá me incomodando bastante e uma ressalva negativa que eu achei que também ia ganhar uma força maior com a Sasha e não ganhou tanto assim que é o Caim de Gêmeos mas no caso do Caim eu acho que é muito com a de upskill ele é um personagem que muito pouca gente principalmente free to play conseguiu pra ele bem eu acredito que o Caim e o faraó por exemplo que aumenta nessa pegada não é todo mundo que tem os integrantes da Bandinho então que gastou o recurso com o faraó de esfinge porque isso nunca foi recomendado por ninguém é um personagem que você sempre upou só por amor mesmo é o meu caso por isso que o meu faraó tá meio upado então eu concordo com você o Caim também eu esperava subir um pouquinho mais de categoria mas vai continuar onde está a minha complementar galera agora entrando na reta final desse vídeo vamos falar um pouquinho de especulação dos personagens que estão pra chegar ainda no global é o caso do Deftos a Sombinha já tá aqui que no ranking de maio ele ficou na segunda prateleira e temos também pra adicionar agora a Sombinha na nossa Pandora do Lost Camp vou deixar aqui do lado da Sasha Sombinha só pra gente facilitar a busca começar com o Deftos porque ele já tá chegando no global já estamos com ele aqui no Duelo Sagrado pra testar em breve teremos o Banner e a gente já consegue especular um pouquinho melhor em qual topo que ele vai ficar aqui né se vai ser top 1 segunda prateleira complementar e por aí vai Marquinhos eu vou começar aqui dando a minha opinião eu acho que por enquanto eu vou manter ele segunda prateleira ainda e com uma tendência por incrível que pareça a galera dele poder cair ao invés de subir eu não acho que ele vai ser um personagem de top 1 ele tem uma mecânica bem interessante o dano dele em área e passivo pode incomodar e ele tem principalmente a questão de acelerar um aliado seu ou até mesmo um inimigo isso pode ser bem forte principalmente com o Cardia vai combar muito com o Cardia e por isso eu vou deixar ele em segunda prateleira por causa desse dano passivo dele que é muito forte e essa habilidade dele também que é bem interessante mas sei não cara tem que ver ele rodando muita gente está achando que ele vai ser meta dos metas eu tenho uma opinião forte sobre isso porque eu acho que o dano dele vai ser um dano complementar ele vai ser aquele cara que vai finalizar muita batalha pegando a galera com pouca vida no ataque passivo mas ele não vai ser um Chakarashi por exemplo que se rodar um ciclo inteiro acaba batalhando um turno é Vini eu tendo a concordar com você muita gente que está esperando que o Death seja um DPS de resposta ou então o principal DPS dele talvez vá se decepcionar porque eu acho que o dano dele vai ser extremamente complementar para mim o que mantém na segunda prateleira e a gente vai ter que ver se ele vai subir para o top 1 ou não eu acho que ele não desce de segunda prateleira vai ter essa habilidade dele de trocar de velocidade a gente vai ter que dar uma olhadinha em quais são os combos possíveis porque realmente não vai combar com muita gente com o Efeu com o Debaran Divino com o Doku Divino com o próprio Kager que eu acho que vai ganhar mais destaque então para mim a decisão aí é top 1 ou segunda prateleira Vini nunca complementar Vini para mim ele não vai descer de segunda prateleira tão cedo vamos ver se no mês que vem ele consegue alcançar o top 1 mas por enquanto também vou deixando ele aí no segunda prateleira eu concordo com você eu entendo eu falei eu acho que eu também acho ele se já complementar vai ser muito difícil tanto a gente com a habilidade dele de velocidade essa troca de velocidade é muito forte habilidade bem forte mas top 1 tem minhas dúvidas se ele vai conseguir alcançar esse posto tão cedo mas tem que ver a gente está vendo ele só no chinês até o momento vou começar a ver no global estamos começando a ver no global por agora e o chinês para o global tem uma diferença muito grande mesmo que a gente use ele no chinês não é que a gente vê os outros jogando a gente usa a gente faz o nosso próprio teste mas tem uma diferença muito grande sim até no jeito que a galera joga e agora galera um que a gente só consegue testar no chinês ainda é a Pandora do Lost Campus vou deixar aqui na segunda peixeleira só para facilitar a nossa movimentação e agora vamos começar a discutir sobre ela porque pessoal antes de tudo linkado aqui vídeo explicando como é que ela funciona personagem bem interessante já tem até um upskill legal dela vou deixar aqui para vocês para vocês conferirem resumindo ela vai buffar sua equipe ela vai trazer personagem de volta à vida em forma de espectro e ela também vai conseguir dar um ataque básico que começa a incomodar dependendo da situação personagem bem interessante ela também consegue gerar um shield para a sua equipe toda garantindo um pouquinho mais a sobrevivência dela para mim ela chegou aí meio que matando um pouquinho a Sasha porque ela realmente chegou com um suporte muito bom que traz personagem de volta à vida assim como a Sasha acontece que ela é um pouquinho mais útil ela gasta energia porém você consegue trazer o personagem de volta à vida na hora que você quiser da batalha e ao contrário da Sasha ela não vai trazer o personagem ela vai trazer o espectro que vai herdar uma porcentagem do ataque cósmico dela devida pessoal eu acho que ela vai já entrar já com os dois pés na porta na segunda prateleira talvez podendo chegar aí no top 1 porque ela realmente está um personagenzinho bem completo para um suporte concordo com você que ela chega matando um pouquinho a Sasha na descrição de revida a revida dela é melhor que a da Sasha sim é mais fácil de você utilizar você consegue trazer um cara a qualquer momento só que a Sasha é mais completa mas eu entendo o que você quer dizer e eu acho que ela vai impactar sim na própria posição da Sasha no ranking do próximo mês eu vou deixar a segunda prateleira no momento porque eu acho que ela tem um potencial muito grande muito grande mesmo mas tem que ver ela rodando porque assim como ela tem um potencial para ser muito bom ela tem um potencial também para ser para flopar porque é um suporte que vai ter uma mecânica bem direcionada que é trazer o cara de volta à vida e defender a sua equipe vamos ver como é que o buff que ela vai dar para a sua equipe vai rodar no global está parecendo ser um buff bem alto se a gente conseguir rodar ele no máximo é muito muito dano a mais que ela vai dar então deixa na segunda prateleira aqui com esse asterisco de como é que ela vai rodar no global para saber se ela vai tentar subir ou tentar cair nesse ranking é isso daí eu vi lhe falou por exemplo que ela pode descer um pouquinho a Sasha de categoria mas ao mesmo tempo ela pode fortalecer ainda mais a Sasha nessa categoria e a Sasha impulsionar ela para cima porque você imagina uma comp aí com a Sasha no começo dela e com a Pandora do Ash Canvas no final cara vai ser muito difícil de você conseguir levar essa galera vai ser muito difícil mesmo porque você vai ter dois personagens para ressuscitar o pessoal de forma passiva e a Sasha ela consegue dar uma imunidade para a Pandora garantindo que ela eventualmente ressuscite até mesmo a Sasha caso ela morra então realmente vai ficar um looping aí de reviver personagem e atacar então pode ser aí uma combinação de looping extremamente roubada cara eu consigo ver essa copa rodando velho você bota a Sasha lá o cara você esconde a Sasha o cara é obrigado a bater na sua Pandora quando bater quatro vezes a Sasha vai trazer a Pandora de volta aí a Sasha vai sair do esconderijo o cara vai começar a bater na Sasha vai matar a Sasha e vai trazer ela de volta da Pandora complicado e pô pessoal acho que é isso de tiro por hoje né Marquinhos é isso daí a gente vai ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo deve ter ficado não esqueçam que vocês conseguem acompanhar a nossa jogatina tanto no rostinho quanto na nossa plataforma do YouTube vou deixar nosso canal de lives linkado aqui a gente está precisando muito de inscritos lá pessoal então vai lá se inscrever não esqueçam também de se inscreverem aqui de darem o like e compartilharem esse vídeo seguirem a gente nas nossas redes sociais e virem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp o link está aqui na descrição acho que a gente vai ficando por aqui né Vê vamos ficando por aqui pessoal deixa também o seu comentário se você concorda com o nosso tia se você discorda de alguma opinião se você quer mudar alguém de lugar se você sentiu falta de alguém que está aqui no puro amor que você acha que está injustiçado e no mais é isso valeu galera valeu Marquinhos até a próxima valeu time até mais my man valeu E aí